O Contando Alagoas hoje vem até a Praça Dom Pedro II, mais precisamente em frente à Assembleia. Essa praça aqui foi quase um palco de guerra entre os policiais militares, policiais civis e demais servidores. E o Exército Brasileiro estava defendendo o patrimônio histórico, isso no ano de 1997. Para ser mais preciso, no dia 17 de julho de 1997, onde aqui os servidores vieram pedir a queda, na verdade o impeachment, do então governador Divaldo Suruagi. E foi nesse dia que ele pediu a licença e é o que a gente vai contar pra você agora. Mas antes disso, você pode acessar as nossas redes sociais, tem lá o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Comenta, compartilha esse vídeo. E agora sim, começando a história do Contando Alagoas. Divaldo Suruagi, dia 17 de julho de 1997. O ano de 1997 foi marcado por vários acontecimentos históricos no mundo. A morte da Princesa Diana, o primeiro animal clonado no mundo, a ovelha Dolly. O Gustavo Kirten ganha o Roland Garros e faz o brasileiro começar a torcer por tênis. Algo inédito aqui no Brasil. 97 também, aqui no estado de Alagoas, foi um ano realmente de histórias marcantes também. Como a gente já falou, no dia 17 de julho de 1997, foi o dia que Alagoas quase viveu a sua guerra civil, graças aos policiais civis e os policiais militares que estavam de greve junto com outros servidores, que vieram aqui pra praça e se deram de frente com o exército, que estava protegendo aqui a assembleia. E foram momentos tensos. E só não teve realmente todo esse embate, esse confronto, porque antes de começar, quando a população começou a invadir, o até então governador Divaldo Suruagi assina o seu pedido de licença, que ele pede pra ficar passado durante seis meses. Em 96, algumas ações do governador Suruagi já mostraram que o governo não estava indo lá pra um caminho muito bom. E no final desse ano, ele foi acusado de pagar 300 milhões de algumas empreiteiras e um dinheiro que era pra ser usado pra pagar algumas precatórias. Ah sim, precatória, pra quem não sabe, vou explicar rapidinho. É um documento que o governo emite quando você entra com uma ação. E esse documento garante que ele vai lhe pagar o valor acordado. E essas precatórias eram já de alguns servidores que tinham entrado com ação contra o governo, já que estavam com mais de três meses de salário atrasado. E foi aberto no final de 96 uma CPI pra investigar essa acusação contra Suruagi. Em março de 97, outra bomba recai sobre o governo, que já estava sendo rejeitado pela maioria da população pela falta nos atendimentos básicos, nas áreas de saúde, educação, transporte e por aí vai. Já que os salários continuavam atrasados, nessa altura já há oito meses. Vários setores estavam em greve. Escolas, por exemplo, já nem abriam as portas mais. Sai na imprensa local que Suruagi libera cerca de 80 mil reais para cada deputado em virtude dos salários atrasados. Nem precisa dizer como é que ficou o clima depois disso. Imagina, o pessoal aí com oito, dez meses de salário atrasado e o governador libera dinheiro para os deputados. O fato é que depois dessa liberação, o relatório da CPI que foi aberto a contra a Suruagi, inclusive que pediu o impeachment dele, foi rejeitado por 18 votos a sete. Ou seja, mais revolta da população, que nesse momento já estava começando a tomar uma proporção preocupante. Em maio de 97, a crise parecia ter uma luz no fim do túnel. O governo pediu ajuda ao governo federal, mas só parecia. O governo negou qualquer ajuda ao Estado, alegando que o governo deveria cobrar impostos das usinas, já que um acordo feito na década de 80 dava a isenção do ICMS para essas usinas. E essa foi a gota d'água para que a revolta tomasse conta de vez. Para vocês terem noção, alguns servidores se mataram porque já estavam há dez meses sem receber salário e não sabiam o que fazer com suas famílias. Um novo pedido de impeachment é feito e com ameaças de um lado e de outro, correndo ali meio que por baixo dos panos, parece que no dia 17 de julho foi marcado como o dia do enfrentamento. Milhares de servidores, junto com as polícias civil e militar, logo nas primeiras horas da manhã se juntaram na porta da Assembleia e deram de cara com o Exército Brasileiro, que foi chamado para fazer a segurança dos parlamentares e garantir a ordem, como se já tivessem sido avisados que haveria uma grande manifestação. Com a quantidade de pessoas que chegou a passar de 12 mil, entre elas 7 mil policiais militares e civis, a praça foi tomada conta aqui em frente à Assembleia. Imagina essa região toda com essa quantidade de gente. Mas quando eles chegaram na praça, eles foram recebidos pelo Exército, que estava na Assembleia para proteger ela. E tinha gente no chão, na janela, na marquise, tinha gente do Exército para todos os lados e todos com fuzis apontados para os servidores. E os policiais, civis e militares que também estavam armados não se intimidaram com o Exército na frente da Assembleia e invadiram a Biblioteca Pública Municipal. Tomaram conta de todas as sacadas do prédio e também ficaram com as suas armas apontadas para o Exército. e também ficaram com as suas armas apontadas para as suas armas apontadas para as suas armas apontadas. Dá para imaginar como deveriam estar bem legais os ânimos naquele momento. O Exército apontando armas de um lado, policiais apontando armas de outro, junto com os demais servidores e também representantes sindicais. Tudo ali foi esquentado com gritos, empurrões. Foi quando surgiu a prefeita de Maceió, então prefeita de Maceió, Katia Borne, também ali contra o governo, já que os servidores municipais estavam em dia. E ela estava contra a tomada do Exército aqui da praça. E foi quando ela surgiu e gritou A praça é do povo! Não precisava de outra coisa a não ser gritar isso para inflar o orgulho dos servidores que estavam ali se manifestando. E foi quando aconteceu isso, e quando as pessoas começaram a gritar mais forte, começaram a balançar o portão, que o Exército começou a dar tiro para o alto para poder conter a manifestação. Em resposta, os policiais também começaram a atirar para o alto. As pessoas começaram a correr, começaram a atirar no chão. Foi o único momento realmente de pânico. Mas nisso, numa força muito, muito grande, e mesmo desarmados, os servidores que estavam por aqui derrubaram o portão e foram para cima do Exército, fazendo com que eles acuassem. E foi nesse momento que todo mundo achou que ia ser aquele banho de sangue, a hora que ia começar o tiroteio e realmente poderia matar muitas pessoas. Foi quando foi anunciado, foi exatamente nesse momento anunciado, que o governador Divaldo Suragia assinou a sua licença e seria afastado do governo por seis meses. Fruto desses fatos e desses acontecimentos, o vice-governador Manuel Gomes de Barros, assumirá, dentro de poucos minutos, o governo do Estado. Quero oferecer toda a minha solidariedade aos funcionários que estão com seus salários atrasados. A angústia deles é tão grande quanto a minha. A todos eles, a minha solidariedade. E o meu repúdio a todos aqueles que fogem dos princípios democráticos, que fogem do entendimento e do diálogo, que devem ser os loteadores que delimitam o viver numa sociedade moderna. 17 de julho de 1997 é um dia icônico para a história de Alagoas por vários aspectos. Mostrou a força que a população tem, que mesmo sendo eleito por uma votação esmagadora, já que era muito querido o Divaldo Suragia, foi derrubado por essa mesma população que o tirou diante do caos que o Estado se encontrava, não só financeiramente, politicamente, mas moralmente. Era um governo de um Estado falido. Mesmo nesse clima de guerra, a gente também tem que reverenciar todos os soldados do Exército que estavam aqui e que resolveram não fazer aquele dia um tiroteiro lá faroeste, né? Porque eles já estavam aqui, as grades foram derrubadas e mesmo assim eles resolveram, ainda bem que eles resolveram não atirar. E até os policiais que estavam aqui também. Não houve confronto. Os policiais também que estavam aqui fazendo a sua manifestação, que não saíram atirando sem rumo. Porque isso poderia muito bem acontecer e hoje, a gente poderia estar falando hoje de uma história que tenha sido a maior tragédia na história de Alagoas. Que bom que, felizmente, algumas pessoas se feriram, mas, felizmente, ninguém morreu. E essa história toda deixa uma moral, tem uma moral essa história toda, que as pessoas às vezes esquecem. O povo tem força. É o povo quem elege, esse mesmo povo que pode retirar. Não precisa esperar acontecer nada. Você elegeu, você tem o mesmo direito de retirar. Muito bem. E assim você ficou sabendo desse dia icônico, o 17 de julho de 1997. Se você quer mandar mais informações aqui para o nosso Contando Alagoas, você pode mandar pelo e-mail contandalagoas.com E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia até o final. Até a próxima, gente. Até o próximo episódio do Contando Alagoas. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho